Olá, meus amores, chai, mais um vídeo pra nós aqui na aula, vamos compartilhar, beijos. Deixa eu contar pra vocês uma coisa, gente. Amanhã é aniversário da Maria Alice. Ela fez três anos, gente, vocês acreditam nisso? Três aninhos. Só que a festa vai ser no último domingo do mês. Por quê? Essa que passou agora, o domingo que foi ontem, foi dia dos pais, então não daria certo pra fazer. Aí a próxima agora é a coordenação do Mão Paulinho, que é o diácono da nossa igreja, ele vai se levantar, deve ter a coordenação dele. Então seria no domingo, então não ia dar dia de sábado, dia de culto aqui, né? Então sábado sem chance. E aí teria só no próximo domingo, então por isso vai ser no último domingo do mês, a festinha da Maria Alice. Tô animada! E aí, gente, deixa eu falar pra vocês, o tema escolhido foi moranguinho, porque vocês sabem que a Maria ama morango. Ai, existe a bonequinha, é moranguinho, né? Então aí o universitário não existe a moranguinho. E aí, eu tô colocando aqui pra vocês. Quê? Cadê o pedinho? Cadê? 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 Ai, gente! Cadê o pedinho? Cadê? Cadê o pedinho? Cadê o pedinho? Cadê o pedinho? Ai, gente! Cadê o pedinho? Cadê o pedinho? Cadê o pedinho? Cadê o pedinho? Eu não sei, viu? Quinta foi o dia do aniversário, parabéns, filha. Muitos anos de vida, viu? Que Deus te abençoe. Boa, mas deu pra... Parabéns, mulher de mim. Quantos anos você fez hoje? Boa lá, Silveira. E você quer um abaixo aí? Você também quer um abaixo? Vem cá, Maria. Dá um abaixo nela, vem. Pela Maria, vem dela e dá um abaixo. Ó, a sua irmã tá fazendo aniversário. Dói, parabéns. Fala assim, parabéns. Abaixo, abaixo. Vai, abaixo a Maria aqui. Abaixo. E aí? Vamos cantar parabéns pra Maria, vem. Parabéns pra você. Vai, Pedro. Canta parabéns pro seu irmão. Amor, e aquele negócio? Calma. A boiadeira. Olha a boiadeira. Olha a boiadeira. Mara. Maria, vem cá pra você ver sua surpresa. Vamos lá, Maria. Vem, João. Vem, Aninha. Vamos lá pra cantar parabéns pra Maria. Vem, professor. Grava do trabalho. Serviçário. Serviçário. Oi? Senta de lá. Você vai lá pra cantar parabéns pra você? Maria. O que é isso, princesa? Vamos cantar parabéns pra Maria? Mamãe, a mão. Arruma o chapéu dela. Pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos bebida Parabéns pra Maria Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Ajuda a Maria, vai. Vão, umas três. . Deixa, espera. Faz um pedido. Fecha o oi e pede alguma coisa. O que você quer de presente? Fecha o oi e pede. Pensou? Pensou? Forte, forte Tem mais? Ah não, tem outro É meu e o filho É nosso? É Como? É? Como é o roço? Não, é meu Rasa da Maria Mãe, eu lembro que você falou que ia comprar Agora que eu lembrei Pera aí, neném Hora do almoço Olha que chique, gente Eu comprei essas taças Fiz aqui uma mesa bem bonita Pra nós, ó Gente, quem é a cara que tá no seu? Tá chique? Ó, deixa o jeitinho Pá pá Vem beijinho, ó papá